o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza galera crie um canal no zap é só de notificação quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado beleza pessoal esse está disponível com 100 cópias para pegar ele é nesse mapa mas você precisa estar entrando aqui no grupo beleza então no grupo volta aqui e entra no jogo todos os links vão estar na descrição desse vídeo aqui beleza o pessoal não está no jogo aqui só quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera quando você entrar no grupo você vai clicar aqui e aí você vai ativar aqui beleza você tem que tá fazendo isso se você não entrar no grupo não vai conseguir não vai tá rodando o cronômetro vai tá travado então entra no grupo clica aqui e clica aqui aí vai ativar o tempo vai tá rolando aqui aí galera zerando aqui ó uma hora no jogo é só você clicar aqui para resgatar o item beleza é isso que vocês tem que fazer vai liberar o botão aqui de resgate não pode ficar clicando antes galera beleza você tem que esperar zerar o tempo aqui você tá clicando aqui para tentar ganhar o item beleza se você for um dos primeiros sem você vai conseguir ganhar o item aqui beleza o item saiu agora galera tem pouca gente no mapa dá para tentar pegar aí certo vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse item quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau